Olha, o João Alberto Ferreira da Silva, tá aí o João Alberto, ele foi preso. O que que esse cava fez? Rapaz, há uns anos atrás, ele pegou um revólver, largou bala, matou um policial. Ele atirou num policial, aliás, né? Não matou não. O policial ficou paralítico. O policial foi pra cadeira de roda. Não matou. Mas isso aconteceu em Picos e o criminoso fugiu, foi-se embora morar em Brasília. Só que não teve jeito, né? Uma hora o CPF dele caiu nas garras da polícia. Ele tá preso, tá preso e deve retornar a Picos, né? Pra cumprir a pena dele aí. Baleou o policial, deixou o cara aleijado, como diz a história. E agora, depois de 17 anos escondido em Brasília, a polícia achou ele. Me conta aí essa história, Danilo. Um homem de iniciais, JAFS, foi preso em Brasília, com mandado de prisão em aberto, expedido pela 5ª Vara de Picos. A prisão aconteceu no contexto da Operação Lembrados, da Secretaria de Segurança Pública do Piauí. Como resposta a um crime que ocorreu em junho de 2007, onde este homem e outros dois indivíduos realizaram um roubo aqui na cidade de Picos, tendo sido perseguidos pelo soldado da Polícia Militar, Clemilton Vieira. Na ocasião, ao perceber que o policial os seguia, esse criminoso que foi preso apontou a arma pra Clemilton, que caiu da motocicleta que ele pilotava, vindo então a se lesionar. Ao tentar levantar, o policial foi alvejado duas vezes pelo criminoso, sendo que um dos disparos atingiu a coluna do policial, deixando ele paralítico. Em virtude das sequelas desses disparos, o policial faleceu no ano de 2015. Desde o cometimento desse crime, o indivíduo estava foragido. Ele estava no seu local de trabalho, não tentou fugir, não esboçou nenhuma reação. E um fato importante que merece ser revelado é que ele já levava uma vida normal, uma vida como se estivesse acostumado com a impunidade, como se nada fosse acontecer. Entraremos em contato com o sistema penitenciário do Distrito Federal e nós vamos ter que buscá-lo. Obviamente não a Polícia Civil, mas o sistema penitenciário aqui do Piauí. Uma boa notícia ontem que nós pudemos dar à família da vítima. Ele deixou duas crianças e uma viúva. O tempo que aconteceu isso com ele, foi obrigado eu a sair de Picos, a capital Terezina, deixando minhas duas filhas pequenas. Eu tive que levar ele e lá ele passou duas cirurgias. O médico disse para mim que ele poderia nem sobreviver daquela cirurgia. Eu e a família fiquemos mais de 14 anos sem saber notícia do bandido. Mas hoje eu me sinto mais aliviada. Olha, 17 anos o cara matou o outro, assaltante, perigoso. Matou um policial, deixou ele palapético. Anos depois o policial acabou morrendo e ele vivia lá em Brasília trabalhando, ó, assuviando, assuviando e achando graça do tempo, né? 17 anos depois ele foi encontrado e agora vai ser recambiado, pagar por essa pena dele lá em Picos. Toda vez que eu conto uma história assim de anos depois, eu me lembro do meu irmão que foi assassinado, vice-prefeito de Jatobá, foi assassinado, Alípio Ribeiro, está com 15 anos. Agora em junho, vai fazer 16 anos que mataram o meu irmão. Lá em Campo Mal, todo mundo sabe quem matou, quem mandou matar, quanto custou a morte do meu irmão. E o Ministério Público sabe disso, a polícia sabe disso, a justiça sabe disso. O assassino poderoso, os assassinos são ricos. E aí fica, sabia? A gente fica só indo para a audiência, é hoje, é amanhã, não, agora vai, agora vai, não sai do rastro. É assim. A impunidade, ela acontece para uns e para outros não. E as coisas vão passando. A minha família diz, nem fale mais nisso não, porque ninguém espera mais nada, né? Daqui um dia vão dizer, não, o seu irmão, Arnaldo, não morreu não, ele agora está morando lá em São Paulo, né? O cara já está enterrado. 16 anos depois que mataram o meu irmão em Campo Maior, há balas no emprego dele, o homem trabalhando. Todo mundo em Campo Maior sabe quem matou, quem foi que matou, quem foi que mandou matar e quanto custou. Mas não dá em nada. É difícil, né? E aí E aí Obrigado.